A nossa equipe de reportagem do programa Tribuna Livre está agora no CAPES para verificar uma informação que a população fez que está faltando medicamento aqui no CAPES. Em conversa com o enfermeiro Emerson, ele nos mostrou os papéis de empenho, que estão todos empenhados, e alguns medicamentos se encontram sim aqui no CAPES, mas outros estão aguardando chegar. Fizeram ligação para o mochelifado da Prefeitura Municipal de Rolim de Moura para saber quando que vai chegar esses medicamentos. E a farmacêutica, que trabalha no local, informou que estão próximos a chegar, pois o empenho são do mês 12 de 2018 e dia 30 de janeiro de 2019. Com imagens de Alex Feliciano, Cleito Cardoso, para o programa Tribuna Livre.